Companheiros e companheiras de Minas Gerais, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo PT. Hoje eu quero prestar contas a vocês de uma das tarefas que tenho como deputado, que é a destinação das emendas parlamentares impositivas, que são aquelas que o governo federal é obrigado a executar. Eu, como deputado federal, tenho o direito de fazer indicação, já fiz de 10 milhões e 200 mil para a saúde. E nós, todos os deputados federais de Minas, temos feito um esforço enorme para a liberação imediata dos recursos. A notícia é boa, é que eu já consegui a liberação de 7 milhões e 800 mil para essas emendas parlamentares em hospitais de Belo Horizonte e para diversas cidades de Minas Gerais. Esses recursos já estão com as prefeituras e outros recursos virão. São verbas importantes neste momento de pandemia. Nós estamos assistindo aí a uma pandemia mundial, não é gripezinha, não é resfriadinha, e, portanto, o presidente Bolsonaro tem prestado um desserviço ao povo brasileiro ao desdenhar de algo tão grave. Então, aproveito também, nesse instante, para pedir a vocês que esse combate ao coronavírus se dê também da nossa parte, para que a gente fique em casa, para fazer o distanciamento social, obedecer as prefeituras, as orientações dos órgãos mundiais de saúde e não escutar o presidente Bolsonaro nessa hora. Então, esses recursos já chegaram à prefeitura e outros eu prestarei conta de vocês. Mas é assim que se combate o coronavírus. Obedecendo à ciência e também respeitando a nossa legislação e fazendo o encaminhamento, como deputado federal, dessas emendas parlamentares. Um grande abraço.